Bom, vamos lá. Oi, tudo bom? Então, o vídeo de hoje, ele é um vídeo rápido, né? Ele é um videozinho só pra mim não ter motivo pra dizer que eu perdi algum dia aí nos dias que eu... Em setembro, né? Que eu prometi que setembro seria vídeo todos os dias. E vai ser vídeo todo dia em setembro. Eu não vou descumprir essa promessa. Então, o que eu queria falar é justamente sobre isso, né? Sobre o fazer o VEDA, né? O vídeo todo dia em um determinado mês, né? Seria em abril ou agosto. Com o ARRA, né? Só que eu resolvi fazer em setembro, porque eu sou diferentona. E eu achei muito engraçado, porque, tipo assim, eu fiz no dia primeiro, né? Sobre Harry Potter, porque era uma comemoração. Aí eu pensei, ah, por que eu não faço? Dia primeiro, dia segundo, eu faço todo dia esse mês. Me deu vontade, assim, do nada. Falei, ah, nada melhor pra mim voltar ativa com o canal do que fazer muitos vídeos, né? Fazer uma quantidade de vídeo enorme. E me autolançar um desafio. Aí eu falei, ah, vamos fazer isso, porque eu sei que eu vou ter que querer cumprir, né? E aí eu vou ter uma meta pra conseguir chegar no final do mês e ter vídeo todos os dias. Aí eu pensei, ah, e eventualmente vai surgir algum quadro na minha mente, porque a gente funciona melhor sob pressão. E foi muito louco, porque eu não lembro nem se foi no mesmo dia. Teve o vídeo do Coisa de Nerd, né? Dele falando que faria vídeo todos... Se não me engano, foi no mesmo dia mesmo. Isso era só uma ideia na minha cabeça. Eu não tinha postado em lugar nenhum que eu tava com vontade de fazer isso. Aí depois que eu vi o vídeo do Coisa de Nerd, eu fiquei tipo, mano, olha só que interessante. O Leão vai fazer vídeo todos os dias em setembro. E eu tava com essa ideia já de fazer isso na cabeça também. Então eu fiquei, ó, vou fazer isso hoje. Vou... É, decidi que eu vou fazer. Nossa, eu passei por muitos empecilhos enormes. Hoje é dia 11 de setembro. E eu já passei por, tipo, nossa, empecilhos enormes por causa disso. Falta de criatividade. Dia que eu planejei gravar um vídeo e não teve como lançar. Por que isso? Porque a burra da Bruna, em vez de fazer... Em vez de pensar antes de fazer... Não, simplesmente decidiu no dia 1º que ia postar vídeo todos os dias. E ela falou, ah, que se dane, vou postar vídeo todo dia. Mas, velho, postar vídeo todo dia não é só, tipo, dane-se, quero postar vídeo todos os dias. Igual, vou pegar como exemplo o Felipe Neto. Que do nada decidiu que... Não sei se foi do nada pra ele, né? Se ele teve... Provavelmente ele teve todo um preparamento lá. Mas, assim, vamos botar assim. Do nada, no canal dele, ele decidiu que agora ia ser vídeo todos os dias. Eu imagino que ele deve ter passado muitos perrengues com isso, entendeu? Claro que hoje em dia, pra ele, vídeo todo dia deve ser mais fácil. Porque ele já se adaptou a esse modo. Mas pra se adaptar, pra ele, deve ter sido um perrengue fudido, cara. Porque eu imagino as dificuldades que ele deve ter passado. E como assim, outras pessoas também têm vídeos diários no canal, né? Cuidam até de mais de um canal. Então, assim, é muito difícil. Igual o Luba, que tem dois canais e... Tava tentando também, teve vídeos quase todos os dias. Mas aí, por conta da Luba Fest, virou uma confusão. Ele até passou mal e tal. Ele tava bem ruim mesmo. Infelizmente, não teve como eu ir na Luba Fest que teve aqui em BH. Porque os ingressos desses eventos são sempre muito caros. Então, nem teve como ir. No do Felipe. É engraçado quando o Felipe tava tendo a peça da Minha Vida Não Faz Sentido. Quando ele ainda tava, né? Rodando o Brasil com a peça dele. E aí, ele ia se apresentar aqui em BH. E eu tava tipo... Nossa, cara, ele vai vir pra cá e tal. E eu sempre gostei do Felipe, né? Um dia eu ainda faço um vídeo só falando de... Eu conheço ele desde o início do canal dele, cara. Então, assim... Aí, o Felipe ia vir pra cá e eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, será que tem como você me levar e tal? Aí, ela falou que não tinha como, porque ela tava trabalhando e tal. Não tinha como me levar. Aí, eu lembro que eu tava lá no Eldorado. A gente tava na feirinha do Eldorado. Aí... Na feirinha... Na feira fixa lá do Eldorado. Aquela... Aquela da... Da avenida lá, que eu esqueci o nome. Mas a feira fixa. Não a feira que é aquela que vê todo sábado tá lá, né? Sábado, domingo, eu acho. Não lembro. Enfim... É aquela feirinha lá. A feira fixa. Que tá sempre lá. Então, beleza. Aí, eu tava lá, de boa. A gente tava esperando poder ir no dentista e minha mãe. Aí, o que aconteceu? Um cara... Aí, eu tava mó pensando assim, pô... O tempo todo aparece pra mim no Facebook que vai ter... O evento aparece pra mim, né? Porque em Belo Horizonte, a gente vai ficar aparecendo o tempo todo. Aí, aparecia... Fula de tal comprovou... Falou que vai em tal evento. Aí, aparece o link do evento de novo. Aí, aparece uma foto do Felipe divulgando o evento. Aí, eu fico tipo, porra... Só porque eu não vou, fica aparecendo o tempo todo. Aí, eu achei muito engraçado porque... Minha mãe tava mó distraída comprando alguma coisa lá. E eu tô bem naquela... Meu Deus, eu tô com sono. São oito horas da manhã e eu tô de pé aqui. Num dia que eu podia estar dormindo. Aí, o moço chegou atrás de mim, assim... Me deu uma cutucada. Entregou um panfletinho. Eu agradeci o panfletinho. Na hora que eu olhei pro panfletinho, tava a cara do Felipe de óculos, assim... Aí, eu dei um... Ai! Um gritinho, assim... Eu falei... Pô, que saco, mano! Eu gritei. Mas eu gritei tão alto no meio do lugar... Que todo mundo que tava perto de mim me olhou. O cara da banca me olhou. Aí, eu fiquei tipo... Minha mãe olhando... Bruna, o que aconteceu? Eu falei assim... Ah! A droga do Felipe tá me perseguindo. Só porque eu não vou na droga da peça dele. Eu achei muito engraçado, cara. Porque eu dei um mini xilique. Eu queria até achar esse panfleto. Mas eu acho que eu coloquei dentro de uma bolsa e me perdi daí de casa. Ainda tinha ele até pouco tempo atrás. Esse panfletinho com a cara dele. Dizendo que a peça dele ia ser no sei lá o que lá. Ô, mano! Eu ri demais. Hoje em dia eu rio. Mas na hora eu senti uma vergonha de ter feito isso. Mas hoje em dia eu já olho pra essa situação e dou muita risada. Então, gente. O vídeo de hoje era um videozinho curtinho. Pra dizer que não. Não tá fácil pensar em assuntos, né? Pra esse mês. É muito complicado. Não é muito complicado gravar vídeo todos os dias. Muito complicado. É muito difícil. Então, assim. Se você tem algum youtuber que você gosta muito. E ele garrava vídeo todos os dias. Dê o mérito que ele merece. Porque, ó. Fácil não é não, viu? Não é fácil. Então, é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Eu tô... Eu resolvi não gravar nenhum vídeo, assim. Com câmera mostrando a minha cara. Porque eu tô meio doente. Assim. Só meio, né? Tô um pouquinho gripada. Então, eu peço desculpa esse vídeo com essa voz meio bosta. Mas é só pra vocês não ficarem sem vídeo mesmo hoje. Eu não queria que vocês ficassem... Eu deixar vocês na mão sem vídeo. Amanhã, provavelmente, vai ter um vídeo no estilo meio diferente. Só pra não ter vídeo mesmo. Então, se inscreva no canal. Deixe o like aqui embaixo. Compartilhe. Beijo. 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 Obrigado.